Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês viram aí, né? Na capa aí do vídeo, hoje eu vou mudar aqui, tá? Vou trocar, né? O papel aqui da minha pia, da minha bancada, tá? Então, vou mostrar pra vocês, já tirei as coisas daqui, agora eu vou tirar o papel e vou mostrar pra vocês que já estragou bastante. Tem sete meses que eu coloquei, tá? Então, já tem bastante tempo, eu acho que durou muito. Não durou mais porque eu não tenho certo cuidado, né gente? Quando eu vou lavar a louça mesmo, eu tenho que colocar um paninho, mas eu não tava colocando. Agora eu vou colocar e vou mostrar, olha só. Aqui tá com emenda, aqui tem essas emendinhas que estragou, porque quando foi colocar os móveis aqui, aí estragou aqui. Então, eu vou arrancar esse daqui, vou tirar esse aqui da pia, olha, que já tá estragado, tá vendo? Ó, tá dando pra ver? Que é estragado ali no cantinho, olha, aqui tá bem estragado, olha. Aqui também, olha, ó, aqui, tá? Essa parte aqui, ela tá mais, que é onde que eu coloco as louças, olha, tá? Esse aqui é estragado. E aquele cantinho ali também que tem, tá vendo? Onde que tem emenda? Então, eu vou arrancar esse, vou tirar esse cantinho, vou tirar o daqui da pia e vou tirar daqui, tá? Onde que tá estragado, né? As portas não, tá tudo ok. Então, é isso, gente. Então, já convido todos vocês pra ficar comigo aí no vídeo até o final. E, bora lá pro vídeo. E, bora lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. né, pra te ver tudo limpinho, novinho, então, olha só, ficou muito bom, tá, e mostrar pra vocês essa parte aqui eu coloquei sem molhar, e essa aqui foi a que eu coloquei molhada com detergente, né, e água, não gostei, tá, porque ainda o plástico ainda tá solto aqui, gente, porque ainda não secou, né, então tem que esperar secar pra ver como que vai ficar, mas ficou bom, olha, tá limpinho, né, tirou o estragar todo, olha, graças a Deus, e ficou tudo muito bom, limpinho, né, o importante é isso, né, gente, tá trocando o papel pra higienizar também, né, e esse papel tava aí, tinha sete meses, eu acho que durou bastante, então, compensa, né, gente, pra quem, igual eu, né, que eu não posso agora fazer a bancada dos meus sonhos, né, então, por enquanto, eu vou colocar no papel, né, gente, eu vou fazer na minha realidade, tá, então, é isso, tá, gente, gente, então, é viver na minha realidade, isso que eu vivo aqui, tá bom, eu não vou colocar uma bancada, né, dos meus sonhos, sendo que agora eu não posso, tá, então, por enquanto, eu vou colocar no papel, mas em breve, se Deus quiser, eu vou fazer minha bancada, e aí eu mostro pra vocês aqui também, então, ficou muito, muito bom, então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o joinha, muito obrigada de ficar comigo aqui no vídeo, até o final, e até o próximo vídeo.